Todo homem tem a mania Faz tudo que ela pedir Podemos pensar que não Mas não conseguimos resistir Elas vêm com um jeito dengoso Que fala ao coração Ai galera, não tem jeito Acabou-se o durão Elas bebem com jeitinho E a gente dá, a gente dá Elas bebem com carinho A gente dá, a gente dá Elas bebem com jeitinho E a gente dá, a gente dá Elas bebem com carinho E a gente dá, a gente dá O homem é o sexo forte Dizem isso em todos lados Mas deixa de ser assim Quando por ela é agarrado A partir deste mesmo dia Faz tudo que ela pedir Podemos pensar que não Mas não conseguimos resistir Elas vêm com um jeito dengoso Que fala ao coração Ai galera, não tem jeito Acabou-se o durão Elas bebem com jeitinho E a gente dá, a gente dá Elas bebem com carinho E a gente dá, a gente dá Elas bebem com jeitinho E a gente dá, a gente dá Elas bebem com carinho E a gente dá, a gente dá Elas bebem com jeitinho Elas bebem com jeitinho E a gente dá, a gente dá Elas bebem com jeitinho Ai galera, não tem jeito Acabou-se o durão Elas pedem com jeitinho E a gente dá, a gente dá Elas pedem com carinho E a gente dá, a gente dá Elas pedem com jeitinho E a gente dá, a gente dá Elas pedem com carinho E a gente dá, a gente dá Elas pedem com jeitinho e a gente dá, a gente dá Elas pedem com carinho e a gente dá, a gente dá